Legendas por TIAGO ANDERSON Da revocicada Tocando em escola, vai as beat Jogando na cara Na mirada flash da fama Nós metemos machos Se faz nós e tromba Nas melhores e voada E tu faz stories Panta no minha glocada Só se faz de santa Mas o sexo é safado Só se faz de santa Dentro da revocicada Tocando em escola, vai as beat Jogando na cara Na mirada flash da fama Nós metemos machos Se faz nós e tromba Nas melhores e voada E tu faz stories Panta no minha glocada Só se faz de santa Mas o sexo é safado Só se faz de santa Menos gai e voca Andou na plancha Cuidado, tu vai Não vai te pegar DJ Jean Soares Andou na plancha Cuidado, tu vai Não vai te pegar Tubarão Te amo, Falcão Te amo, Erika Eu quero, eu quero 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 Paixona não Porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando montão Paixona não Tudo é que só tuba Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando montão Paixona não Tudo é que só tuba Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando montão Ela não pode ver o gordinho Que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem-balho E taca pica nas meninas Vem de outro estado Querendo cachorrada É fuder com o tubarão Quem é o rei da revolta Fica na boca safrada Cuva-te Vai, vai, vai Pra esse bifo de morrida reforada Pra esse bifo de morrida reforada